Oi, estamos aqui no camarote Eu arrumei um grande camarote aqui, ó Com megafone, tudo aqui dentro E a toca-taça Olha lá o cano lá, ó Aê, ó Olha lá o braço encostando lá, ó Atenção, atenção Atenção, Brasil Ziu, ziu Aneceda 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 Olha o Brasil aqui, estão aqui no camarote Aê o Brasil, aê O Brasil já tá com a taça É, é É nóis Atenção Tem que filmar Tem que filmar É nóis É nóis É o Brasil E tem mais aí, mais uma estrelinha aí Veja É o Brasil É o Brasil Exa 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 Exa, Exa, Exa Exa, Exa Exa, Exa É louco, filho, não dá não, hein? Dá um vipzinho. Ô, louco. O rapaz aqui, ó, trouxe um bilhetinho pra mim aqui, ó, entendeu? Deu sorte aí, pra ele e pra mim. Aí tamo aí. Tamo bem perto do campo, tamo isso aqui perto do campo. E vamos ver o jogador aí. Não, o cara tá catando essas perdidades, velho. Ô, louco, que verdade. Isso aqui, olha aqui, ó. Puro ouro aqui, ó. Eee, todo mundo aqui, ó. Tamo no camarim, hein? Aqui não é amador, não, viu? É, aqui não tem amador, não. É, não é. É. Aqui é barbela, olha lá. Ô, louco. Aê, Brasil. Todo mundo quer entrar lá por quê, hein? Por causa daquela moça da... Ali a gente não pode entrar, né? Ah, tem que ficar do outro lado. Bom, então estamos aí, ó. Vem aí, Pera. Aê, então eu vou dar licença. O Brasil chegando na taça, na minha mão. A taça tá aqui. E aquela galera ali, olha louco, mano! Olha louco! Aê, estamos aqui no estado, hein? Brasil! Brasil é campeão! Brasil é campeão mês que vem! Se alguém não entender português, a gente fala inglês mesmo. É isso aí! Dá licença que a taça tá passando. A taça aí, olha a taça aí! Foi louco! Aê, ó! É nóis, hein? E tá chovendo! E chuva, e chuva, e chuva! E é isso aí, saí da Inglaterra pra pegar chuva. Lá na Inglaterra só chove aí, a chuva veio atrás de mim. Aê, Brasil! Brasil é campeão mês que vem, hein? Brasil é campeão! Brasil é campeão mês que vem, hein? Brasil é campeão! E vamos curtindo aqui! Fala Brasil! É Brasil! Eu só tenho que saber o que eu vou aceitar! Ó, louco! Fala Brasil! Fala Brasil! Fala Brasil! Fala Brasil! Fala Brasil! Vê uma foto dos caras mandaram pra produzir. Tá fazendo o seu, pra gente fazer o seu, pra todas. O cara tá com o nosso sonho, tá em cima do furo pra lá Brasil, vamos lá Música Música O Brasil é campeão, mês que vem Ae, a gente está torando o pau aqui Música 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 Só que tá zero, tá zero, eu não acredito. É um time fraco, tem que fazer quatro. Aê, tem que pegar isso aqui, ó. Aê! É, Brasil! Tá aqui no site de jeito nenhum. Então, ó lá, o time é o Brasil ali, ó. Oh, sorry. Sorry, sorry. É isso aí, daqui a pouco a gente filmará, o que a gente tá pegando aqui, conseguir entrar no estádio aqui. Então, aê! Brasil! 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 Toma lá, Brasil! Brasil! Brasil vai começar a jogar agora, o que a gente vai pegar aí? Está deslotado Lotado Bom, conseguiu ingressos Muito baratinho E você quer saber? É camarote Daqui a pouco a gente grava mais aí Good bye, see you later Bye bye